Uma pessoa que vende o seu voto, ela não conhece ou ela despreza a história do seu país. Por quê? Porque o voto no país, ele foi conquistado com muita luta. Tem muita gente que chorou, tem muita gente que derramou lágrimas, ela deu a vida dela para que ela pudesse ter direito ao voto. O caso, por exemplo, das mulheres, que lá em 1932, eu acho que foi a primeira eleição que as mulheres puderam participar. Então, ou seja, o que muita gente lutou tanto com as diretas já, muita gente batalhou tanto para conseguir o direito ao seu voto, hoje as pessoas, elas desprezam essa luta vendendo o seu voto por coisas tão pequenas.